Boa tarde a todos, meu nome é Flávio, como falou aí, tenho 26 anos, sou de Picos, Piauí, atualmente estou com seis meses me recuperando em pacatura, na fazenda, então é como todos fazem aí, como meus irmãos falaram aí, comecei, sou dependente de química há oito anos, comecei o uso da droga através do álcool, usando o álcool, o cigarro, o cigarro com a maconha, da maconha eu usei a cocaína, durante oito anos, e durante esses oito anos, destruí minha vida, vi as perdas, estudei os melhores colégios, estudei uma família estruturada, mas isso não impediu da droga entrar em minha família, né, e vi as perdas, perdi faculdade, perdi trabalho, perdi bem materiais, e aí chegou o momento de pedir ajuda, e pedir ajuda a meu pai, graças a Deus, conhecer a fazenda da esperança, e fui com o intuito para a fazenda, para deixar de usar droga, para poder usar o propósito da fazenda totalmente diferente, é realmente vida nova, mudar de vida, né, através do Evangelho, conhecer o amor, a unidade, né, e no amor você consegue tudo, né, e, com seis meses lá, a alegria que eu sinto hoje dentro de mim é totalmente diferente da que eu senti lá fora, né, é isso que eu quero dizer a vocês.